Oi gente, o presidente da CPI da Covid, Omar Aziz, deu voz de prisão para o Roberto Dias pelas prováveis mentiras que ele contou, tudo leva a crer que foram mentiras que ele contou durante a CPI da Covid hoje. Ele é acusado de pedir propina na gestão Bolsonaro. Em depoimento ele nega a propina, reforça a CPI e a negociação paralela de vacina, deixa lacuna sobre o jantar que o derrubou do cargo. O presidente da CPI, o senador Omar Aziz, determinou a detenção do ex-diretor de logística do Ministério da Saúde, Roberto Ferreira Dias. Aziz afirmou que o tal do Roberto Dias mentiu várias vezes e a fala do presidente da CPI foi a seguinte, ele vai ser recolhido agora pela polícia do Senado, ele está mentindo desde amanhã, deixando-se para ele o tempo todo, pedir por favor, pedir várias vezes e tem coisas que não dá para, enfim, o áudio que nós temos do Domenguete, os áudios que nós temos do Domenguete são claros, afirmou Aziz. Em depoimento da CPI, o ex-diretor de logística do Ministério da Saúde confirmou o jantar de 25 de fevereiro, mas disse que não cobrou propina e disse também que o jantar foi, como ele diz aqui, não era um jantar com o fornecedor, era um jantar com o amigo, foi o que ele falou sobre esse encontro. Ele tinha sido exonerado logo após a denúncia de propina, denunciada pela Folha no dia 29 de junho, horas depois da Folha publicar a tal da entrevista em que o Domenguete revelou o suposto pedido de propina, vamos lembrar que o Domenguete é aquela figura que também não inspira nenhuma confiança. Enfim, as evidências estão aparecendo e finalmente nós estamos vendo pessoas sendo punidas por mentir na CPI da Covid. Vale a pena lembrar que várias pessoas foram pegas em mentiras durante essa CPI e tivemos a discussão mais de uma vez se elas seriam ou não seriam presas por essas mentiras. Parece que a mentira do Roberto Dias foi longe demais em relação a essas mentiras e o presidente da CPI avaliou que era necessário nesse momento dar ordem de prisão a ele e que não haveria muitas outras alternativas a serem tomadas nesse momento. Eu vou deixar a reportagem da Folha de São Paulo no comentário fixado, mas o Roberto Dias afirmou a CPI que se encontrou por acaso com o tal do policial no restaurante Basto e alegou que teria sido um encontro entre amigos e não entre fornecedores. Eu... é aquela coisa, né? É possível isso? É provável? Não. Parece ser uma desculpa esparrapada, né? É daquelas que realmente teria que ser muito ingênuo para acreditar, né? Dias ainda jogou responsabilidade sobre a Secretaria Executiva da Saúde, área dominada pelos militares durante a gestão de Eduardo Pazuello. Jogou para cima deles a responsabilidade por definir preços, volume, as empresas contratadas nas vacinas, né? Segundo o ex-diretor, o policial chegou ao restaurante ao lado do coronel da reserva Marcelo Blanco que havia sido demitido em 19 de janeiro do cargo. Ao se apresentar a Dias no jantar, Dominguete teria dito que desejava vender 400 milhões de doses da vacina AstraZeneca ao ministério. A Dovat, que o policial dizia representar, não tem aval do laboratório para essa negociação. Exatamente para que não se tratasse de assuntos ministeriais, de assuntos de ministério fora do âmbito do ministério eu pedi que ele formalizasse uma agenda junto ao ministério que eu atenderia. Enfim, isso vai ter que ser realmente investigado nos mínimos detalhes, né? Ficam disse e me disse. Tudo que eu tenho a dizer é que esse escândalo de fato precisa ser muito bem esclarecido porque no Brasil já foram mais de 500 mil vítimas do Covid e esse povo querendo ganhar dinheiro em cima da vacina enquanto milhares de pessoas estão perdendo a vida é de uma desumanidade que realmente... Eu não sei se choca porque depois de tudo que a gente tem visto, né? Talvez a gente tenha começado a naturalizar isso, mas nós não devemos. Nós devemos continuar nos indignando com esse tipo de atitude porque é muito terrível, gente. E tudo que eu tenho a dizer é que nós tivemos, pelo menos em um primeiro momento, aparentemente um mentiroso, uma pessoa que mentiu para a CPI finalmente sendo punido pelas mentiras, né? Resta saber se os outros que mentiram a CPI, comprovadamente, vão receber algum tipo de sanção ou punição pelas mentiras que realizaram. Sendo que a mentira é na visão do Omar Aziz, segundo os áudios que ele tem do Domenguete, que também não é uma pessoa que inspira nenhuma confiança. É uma situação muito, muito complicada a que a gente está vivendo. E a gente tem que acompanhar com muito cuidado, com muito rigor, as notícias que vão e as evidências que vão ser apresentadas nos próximos dias. E é o que eu tenho a dizer sobre esse assunto. Eu sou André Teixeira Jacobinho, no canal A Nova Máquina do Tempo, e a gente se vê em breve. Tchau, tchau, gente.